Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as tesouras de tosa que a BH Tosa trabalha que são as tesouras importadas de excelente qualidade Se você quer fazer aquela tosa bacana, uma tosa bonita, uma tosa profissional essa tesoura vai ajudar pra caramba Essa daqui é uma semi-dentada, olha que bonita que ela é Essa é multicolor Qual que é o diferencial dessas tesouras, galera? Primeira coisa, ela tem essa regulagem aqui Isso daqui permite você regular o tanto que essa lâmina vai ficar rente a lâmina de cima com a lâmina de baixo Um outro diferencial que essa tesoura tem também é esse apoio para os dedos E além disso elas tem fiação fio navalha Uma fiação muito boa O próprio nome já diz navalha, realmente isso aqui corta pra caramba Reta tradicional, essa daqui é de 7 polegadas Você vai fazer um postinho ou vai cortar a saia do cachorrinho ali Uma tesourinha reta Galera, essas tesouras, todas essas aqui estão lá no nosso site que é o bhtosa.com E a gente tá trabalhando ainda com o preço do dólar antigo Nós não tivemos aumento ainda nas tesouras Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá Nós temos um preço muito bom Pode acessar lá e conferir Valeu, galera!